O analfabetismo tira da pessoa não só a oportunidade de conseguir o emprego, ele impede o exercício pleno da cidadania. Se você conhece alguém que não sabe ler ou escrever, vai aí um recado. Bom pessoal, e o ditado já diz que nunca é tarde para se aprender, é por isso que o programa de Educação e Cidadania, o PEC aqui da PUC Goiás, já está com inscrições abertas para o curso de alfabetização de jovens e adultos. E quem vai falar conosco sobre isso agora é a coordenadora do PEC, a professora Aline Borg. Aline, como eu disse que nunca é tarde mesmo para aprender, a gente queria saber então essa questão da idade, a partir de quando a pessoa pode procurar e fazer essa inscrição. Perfeito. O PEC, Programa de Educação e Cidadania, teria uma inserção muito importante porque é justamente por meio da educação que a gente transforma a vida das pessoas. Então, do ponto de vista de direitos humanos, é a possibilidade de mudança, ou de construção de uma sociedade melhor, mais justa. Então, nós temos dois enfoques, ou dois públicos-alvo diferentes. Um deles, do curso de formação, ou do curso de alfabetização de jovens e adultos, que teria como público pessoas analfabetas e semi-analfabetas de 18 a 59 anos, e o curso de alfabetização de idosos, que seriam pessoas analfabetas e semi-analfabetas acima de 60 anos. Então, os dois grupos são muito bem-vindos aqui ao programa e nós já teríamos agora uma turma começando dia 5 de março e vamos até junho, ou seja, com essas possibilidades de aplicação dos direitos humanos à prática, porque seria a possibilidade de a pessoa ter direitos, direito de ler, o direito de ler o mundo, o direito de ler a palavra, ou seja, uma grande oportunidade. Bom, para quem está nos assistindo, está em casa, está interessado, então, como fazer essa inscrição? Perfeito. As inscrições podem ser feitas em qualquer momento, a partir de agora até junho, ou seja, a matrícula é contínua. Você pode ligar no 3946 1175, aqui na coordenação de extensão da PUC Goiás. E as aulas acontecem às segundas-feiras, das 14h às 16h30, na Escola de Formação de Professores de Humanidade, que fica no setor universitário aqui da PUC Goiás. E o melhor de tudo isso é que é de graça, ninguém paga nada. Exatamente. É totalmente gratuito e as pessoas estão muito... Nós estamos muito agradecidos e convidamos todos os que precisarem desse programa para virem.